Fala aí, jovem! Eu sou o Alan Felipe, bem-vindo a mais um vídeo no canal Modo Senin e vamos falar do Meliodas Cracudo. Meu Deus, ele voltou. Ele voltou em 2021, ele nos aterrorizou em 2020 e ele voltou agora adulto, né? Em 2020, né, quer dizer, ele veio na aparência dele jovem, né, criança, adolescente. Agora o Meliodas, ele passou pela fase adulta e continua cracudo. E ele levou o Ban pro craque. E essa versão cracuda de Meliodas e Ban aconteceu no episódio 11 da quarta temporada de Nanatsu Nota Zai. E mais uma vez, trouxe uma animação linda, só que não, né? Fico surpreso, porque na quarta temporada, quem tá realmente animando é o estúdio principal, o Estúdio Dino. Porque na terceira temporada o Estúdio Dino não animou, não, eles passaram pra um outro estúdio, eles só colocaram lá no papel que era eles, mas não foram eles. Então, o Estúdio Dino, eles têm capacidade, sim, de fazer uma animação legal. Não tô falando de uma animação top, mas é uma animação que não passa vergonha. E eles estavam fazendo isso em vários episódios. Aí chegou no episódio brabo, que tem a luta do Meliodas, Rei Demônio vs Ban, e ele... O que aconteceu, né? Ai, como assim, cara? Não entendi, cara. Não entendi, como? Eu quero entender. Eu quero entender por que que eles fizeram isso, mas eu vou explicar pra vocês o que deve ter acontecido. Deve ter acontecido o seguinte. Estamos nos arcos finais de Nanatsu Nota Zai. Então, está passando nos arcos finais e, mano, tem muita coisa mais importante do que essa luta do Meliodas vs Ban. Sim, eu tô falando sério. Essa luta aí, Meliodas, Rei Demônio vs Ban, é boa, é. Mas tem outras lutas mais importantes. E essas outras lutas mais importantes, eu creio que eles devem estar se dedicando, devem estar colocando os animadores de melhor qualidade pra essas lutas. Lembrando que eles estão animando rapidamente. Eles estão fazendo o episódio numa velocidade mil. Então, cara, não pode chegar e esculachar o Estúdio Dino, querer uma cobrança altíssima, porque a culpa não é deles, a culpa é de quem está encomendando a temporada de Nanatsu Nota Zai. Eles estão pedindo pra ser entregue os episódios sem pausa. Não está dando... Mano, geralmente, Nanatsu Nota Zai, às vezes, tem um hiato. Não está tendo hiato, não está tendo pausa, não está tendo descanso pra ninguém. Então, os animadores melhores do Estúdio Dino, devem estar animando outros episódios que são mais importantes que esse episódio. Sim, cara, vão ter lutas mais importantes ainda, que ainda vão acontecer. Como, por exemplo, o Rei Demônio no corpo... Não, posso falar, não vou dar spoiler. Como, por exemplo, a luta final do Meliodas contra o Rei Demônio na mente dele. Esses outros momentos são mais importantes do que esse momento inicial. Porque esse momento Meliodas, Rei Demônio vs Ban, é uma luta maneira? É, mas é só o início. Então, por esse motivo, eu acho que eles não colocaram os melhores animadores por esse motivo, entendeu? Eu creio que, quando vêm essas outras lutas que são mais importantes do que o episódio 11... Quando essas outras lutas chegarem, eu creio que eles vão tirar o Meliodas Cracudo do ar, né? O Meliodas Cracudo vai embora, ele vai parar de nos assombrar e vai voltar uma animação razoável. Não vou falar, nossa, é que é a animação top. Mas razoável volta, porque o que mostrou no episódio 11 foi uma coisa vergonhosa, né? Moral! É, moral! Vamos tirar o Meliodas do Crac, hashtag, tira o Meliodas adulto do Crac. É isso, jovem! Esse foi o vídeo de hoje. Se você quer entrar no nosso grupo de Nanatos Notaizai, o link tá na descrição por apenas 30 minutos. Grupo de Nanatos Notaizai, isso é um grupo do Zap. Por apenas 30 minutos, o link vai tá na descrição, tranquilo? Tamo junto! Se inscreve no canal, porque não custa nada nem um real. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintal